que é para se perceber um bocado esta evolução e esta questão do dinheiro de Azevedo e do documento dos 9. Já não vou fazer a história do Papo e depois desta outra conspiração que o Vasco fala, do Vasco Gonçalves com o Varela. É pá, não sei, pode ter havido, mas isso não era decisivo, quer em termos de Conselho de Avolução, quer em termos de Assembleia de Azevedo. As outras pessoas não eram assim manipuláveis, mas eles fizeram lá a opção deles e realmente o Varela Gomes essa história das prisões e tal, o Varela Gomes teve várias, mas não tinha impacto nem tinha influência. Agitava, perturbava, é verdade, mas não é essa história do prendeste ou prende aquele ou faz assim ou faz assim. O Varela Gomes foi só o leitmótico deles, foi só a justificação deles e eles sabem disso. O Varela Gomes não significava nada, eles é que agitavam o Varela Gomes. O Varela Gomes fazia agitação, fazia granel, perturbava, irritava, é pá, mas aquilo não tinha efeito. É a justificação deles, claro. E na Marinha não tinha efeito nenhum, e aliás o Varela Gomes olhou sempre para mim de lado porque ele fazia os problemas e ele dizia está bem, está bem, é pá, e pronto. Era isso que o Fabião dizia, ele mandou para onde ele dizia, está bem, é pá. E o gajo depois lá chateava o Begonha e o Serrano, coitados, que estavam lá, mas aquilo não tinha. Mas enfim, mas de qualquer maneira servia para certas justificações. Portanto, aqui em termos do... o Pinheiro de Azevedo tinha uma grande ligação comigo, é verdade. Mas era uma ligação nos dois sentidos e era uma consideração mútua. O Pinheiro de Azevedo foi o meu professor de navegação na Escola Naval. Depois de ainda, aí em 72, eu voltei a ter uma ligação profissional com o Pinheiro de Azevedo, porque eu era engenheiro com a Escola Naval, fazia vestirias nos navios, havia uns processos complicados em tribunal, era preciso lá analisar uns problemas de acidentes. E eu pedi-lhe e ele foi perito e tal. E aí começámos o nosso namoro político, porque eu sabia que o Pinheiro de Azevedo era da antiga oposição e da contestação. E era um homem corajoso, quer dizer, o Pinheiro de Azevedo era um tipo muito direto e frontal e realmente nós tivemos sempre uma ligação política com o Pinheiro de Azevedo, íamos explicando o processo, como é que as coisas iam ocorrendo e até escolhemos o Pinheiro de Azevedo para presidente do Clube Militar Naval. Portanto, a última direcção do Clube Militar Naval em 73 tem como presidente da direcção do Pinheiro de Azevedo e eu faço também parte da direcção do Clube. Portanto, há uma ligação grande e o Pinheiro de Azevedo está entrosado, digamos, no nosso movimento. Não vai às nossas reuniões conspirativas, mas está dentro e sabe o processo e nós temos confiança dele. E também sabemos que ele é homem capaz de só pôr ao espínula e fazer barulho se for necessário, com o espínulo. Porque era um dos nossos objetivos, era ter alguém que fosse capaz de só pôr ao espínula nas reuniões só da junta. E o Pinheiro de Azevedo, quando há o documento dos nove, quando eles fazem o documento, enfim, o Vlas já explicou em parte o processo, eu lembro-me, quando nós soubemos disso, já não sei, mas creio que foi na própria Assembleia, ou da Carta, há ali uma história qualquer que já não... Enfim, que eu sei que eu estava com o Pinheiro de Azevedo e não sei quem é que estava mais quando temos conhecimento disso. E a reação do Pinheiro de Azevedo é claramente esta. É pá, os cacos fizeram isto, saem dos órgãos do movimento para fazer uma coisa destas. Prendem-se já os gajos. Esta é a atitude dele, vamos já falar com os outros e prendem-se os gajos. E eu digo, ó, seu amigo, espera aí, então. Eles são também do movimento, nós temos que resolver estes processos dentro dos órgãos do MFA, não é? Prender os gajos. Ah, é! Se estes têm medo, tens medo deles, não os queres prender. E o Pinheiro de Azevedo, que era um tipo extremamente inteligente, extremamente rápido, percebeu, em termos da lógica do poder, ele tinha razão. Há um processo decisionista dentro do MFA, ou prendem-se esses gajos e nós continuamos, ou se não se prendem esses gajos, provavelmente vamos perder. E o Pinheiro de Azevedo percebeu isso claramente, quer dizer, ou agarrava-os ali, e eu disse-lhe que não, e dizia, bom, mas então o que é que se faz? Diga, oxa, temos que falar, vamos lá falar com o chefe de Azevedo, e diz, acho que o chefe de Azevedo é a Força Aérea, vamos lá ver qual é a posição deles. E daí, ainda, o Judas soube e atrolou-se, mas depois tinha que ir para o outro lado qualquer e saiu. E é, mas eu, por outro lado, é evidente que estava profundamente ferido, em termos de entrarmos num processo de divisão entre nós, quando nós tínhamos os nossos órgãos para poder discutir as coisas, é evidente que eles aí estavam em minoria, já tinham feito a sua opção, dizia, é pá, aqui estamos em minoria. Dá-se uma razão antecipada. Não, não nos safamos, por aqui não nos safamos, portanto vamos para a retura. Pronto, mas para mim era inaceitável ir para a retura dentro do MFA, porque dava efetivamente os processos que poderiam ter dado, a guerra civil, as prisões, as mortes, o diabo. Bom, felizmente não aconteceu isso, mas, portanto, eu aí estava perfeitamente magoado, está aí ferido com aquilo na altura. Depois, mais tarde, é evidente percebido, é pá, tem que haver uma negociação entre nós. Isto o Vasco não falou, mas depois no tal Conselho da Revolução Menos, mais que uma vez, nós discutimos, é pá, temos que falar com eles. Era perfeitamente assumido em termos ideológicos. Ele e o Vasco Gonçalves eram líquidos não mexíveis já. Bem, aqui há um outro problema que, digamos, para nós, Marinha, era um problema importante. Nós tínhamos instituído os órgãos formais e os órgãos de soberania. O primeiro-ministro era primeiro-ministro e o hotel era comandante do Copacone e eram autoridades desse ponto de vista. Quer dizer, embora nós nos sentíssemos um bocado em pé de igualdade em termos democráticos, mas não era aceitável que cada um de nós viesse cá para fora contestar ou a posição do primeiro-ministro ou a posição do hotel. É evidente que isso em termos de qualquer órgão de poder ou de qualquer democracia ou de qualquer não sei o quê, é pá, vai dar confusão. Quer dizer, se nós não respeitamos os nossos próprios dirigentes, as pessoas que escolhemos, é evidente que isto é insustentável. E, portanto, isso para nós, Marinha, era insustentável, digamos, não respeitar o bem-ministro, não respeitar o Presidente da República e não respeitar o hotel. E nós nunca fizemos a retura com nenhum destes. Embora, por vezes, discordássemos e divergíssemos, isso aí não há dúvidas. Tínhamos as nossas divergências, mas procurávamos resolvê-las dentro dos órgãos institutos. Portanto, este problema com os nove é um problema muito difícil. Depois, eles também não aceitam o diálogo e não aceitam por esta razão. Por exemplo, o Mel Antunes contesta o primeiro-ministro de igual para igual. E eu acho que isto é um bocado inaceitável em alguém e qualquer pessoa há de ver que é inaceitável. Mas só se percebe neste processo conspirativo que houve antes, de igualdade entre todas as pessoas do MFA. E mesmo quando o Mel Antunes é ministro e defende lá o plano económico, que a conversa com o primeiro-ministro e o primeiro-ministro, naturalmente, pretende-lhe transmitir algumas ideias. Isto é ilumentar o primeiro-ministro transmitir ideias ao seu ministro que está a chefiar um grupo de estudo. É ilumentar. Mas o Mel Antunes não aceitava. E não queria. E se o primeiro-ministro foi lá a uma reunião que eles estavam a ter em Zezembra, achou aquilo uma interferência do primeiro-ministro. Quer dizer, isto, de facto, foi um processo muito esquisito. Mas só foi dentro deste sentido de igualdade, porque, aliás, o Mel Antunes ou o Vasco ou não sei o quê, até se sentiam com mais legitimidade que o próprio primeiro-ministro. Porque eles tinham começado o processo antes. O primeiro-ministro tinha vindo mais tarde. Isto é uma coisa esquisita. É uma coisa esquisita. Quer dizer, para nós, Maranhão, isto não era assim. A partir do momento em que nós tínhamos escolhido o Pinheiras-Vento, a Chefe de Estado-Maior, ou o Filgueiras, ou não sei o quê, nós respeitávamos. E as decisões que ele tomasse nós não íamos contestar fora. Bom, mas, enfim, isto, os processos têm as suas lógicas. Realmente, o processo democrático neles é um processo democrático muito fluido, muito flutuante, muito variável. Isto que o Vasco diz da Assembleia do MFA. É verdade. Do lado deles nunca tinham o mesmo número. Do nosso tinha. Nós éramos 40 ou 50. Eram aqueles que apareciam lá. E estavam escolhidos, estavam nomeados e tal. Eram aqueles. Deles aquilo era um bocado flutuante. Mas tem a ver com o tal processo muito rápido, também, dos 7 meses. Só por isso é que nós, em tanques, podemos levar mais alguns. Pois. E depois de uns que estavam em Angola, vinham na Angola, outros vinham no Moçambique, não sei o quê, estavam cá. E aquilo era sempre... Era um certo granel, entre aspas. Bom, depois, esta questão da retura. Então, se eles têm aceitado as negociações, depois de estarem suspensos... Eu acho que foram suspensos, o Vasco diz os todos, mas está bem. Os todos, os todos. Evidente, poderia ter havido um acordo. Mas este acordo era capaz de já ser tarde, do ponto de vista político, para o Mel Antunes e para o PS. É evidente que o PS estava interessado na retura. O PS estava interessado na retura, que era a maneira de se poder afirmar. E, por outro lado, explorou bem o anticomunismo da sociedade portuguesa. Explorou bem e ia dando frutos. Além disso, internacionalmente, o PS tinha apoios, tinha muito mais apoios que o PC. O PC só teria o apoio da União Soviética, que, por outro lado, como disse o Luz, estava comprometido lá pelas conversações de Vladivostok. Isto era nato. E era nato, efetivamente. Quer dizer, a União Soviética nunca apoiou a tomada do poder em Portugal pelo PC, embora se diga isso e mais algumas coisas. Não apoiou mesmo. E disse-o também ao Presidente da República, ao Costa Ramos, com o Presidente de Portugal. E em Helsinca. E em Helsinca. Eu tive em Helsinca também e percebi perfeitamente isso, não havia dúvida. E, por outro lado, o PC poderia gostar de tomar o poder, mas sabia que não tinha possibilidades nem pouco mais ou menos de tomar o poder. Pretendia era ter a maior influência possível, isso com certeza. Quem teve loucuras de tomar o poder foi o PRTE. Tiveram loucuras de tomar o poder. As brigadas revolucionárias, não sei o quê. Admitiram que eram capazes de tomar o poder, o que era uma coisa perfeitamente estúpida e absurda. Mesmo que tivesse um golpe militar, não tinham a mínima capacidade para depois gerir o processo e gerir o país. Mas admitiram que sim. Portanto, esses fenómenos, digamos, também perturbaram à brava aqui o processo. E depois deste sentimento anticomunista, o PS explorou isto muito bem. A interferência dos fatores externos foi muito grande aqui no nosso processo. Quer dizer, nós ao contarmos isto assim, vocês não se apercebem, mas foi determinante a influência do fator externo no processo português. Foi determinante junto do PS e junto do CDS. Um bocado menos no PPV. Junto do PC. O PC tinha algum apoio dali, talvez deve ter recebido apoio financeiro, falam das barras de ouro e tal, mas isso não foi isso que determinou a evolução do processo, até porque não tinham apoio para depois poder militar. Agora, o PS teve apoio americano, teve apoio alemão, enorme o apoio alemão, financeiro e teve apoio inglês e o CDS também teve apoio alemão. Os alemães interferiram muito aqui no nosso processo, quer com apoios financeiros, quer com apoios depois dos tais conselheiros, dos tais enviados, tudo isso. A Ação Herba financiou tudo isso? E os partidos sentidos cobertos por fora, é evidente que depois avançavam mais. Por outro lado, tinham conseguido, efetivamente, dividir completamente o MFA. A partir desse momento, não havia qualquer dúvida que era insustentável algum governo do Vasco Gonçalves ou um governo do Vasco Gonçalves aliado ao PC. Mas voltando ao dinheiro da Zevedo. O dinheiro da Zevedo, a partir do momento em que eu digo, não se prendem, não vamos fazer aqui uma maneira de prender. Ele percebeu, com estes, da Marinha só, eu não me safo. O dinheiro da Zevedo também tinha ambições de poder. Com estes eu não vou lá e não me safo. Então, pensou, bom, como é que isto vai? Pois o PS, aliás, o dinheiro da Zevedo visitou os Estados Unidos, mais ou menos no verão. E nessa altura, eles fizeram-lhe umas promessas e uma aproximação. E pronto, o dinheiro da Zevedo pensou por aí. E o PS depois também soube disso. Que a CIA também trabalhava com o PS e com o dinheiro da Zevedo e tal. E, portanto, quando o PS aceita o dinheiro da Zevedo e convida o dinheiro da Zevedo, o dinheiro da Zevedo já está nesse processo há uns tempos. E nós também sabemos isso. E, portanto, eu não tenho essa influência sobre o dinheiro da Zevedo que vocês pensam. Tinha alguma influência, é verdade. Mas o dinheiro da Zevedo era suficientemente esperto e inteligente, pois, para fazer o seu jogo, e fez. E quando chegamos a Tancos, ele, em Tancos, já está muito virado. Quando ele percebe que não há representantes do Exército e da Força Aérea, que são chefes de Estado-Maiores, e, realmente, estamos a tomar um café antes daquela coisa começar, ele vira-se para o Fabião e dizia, Epá, por que não me avisaste lá? Porque eu também vinha sozinho e não trazia estes gáspadas. Agora, como é que eu me safo deles? Portanto, aquilo, o dinheiro da Zevedo, efetivamente, a partir de certa altura, estava noutra. E desejava também ter o seu momento de glória, ter o seu acesso ao poder, e pronto, ok, e foi. Ouvíamos, Epá, dentro do que lhe convinha, porque houve uma fase em que ele pensou, poderia ser chefes de Estado-Maior das Forças Armadas e podia ser Presidente da República. O dinheiro da Zevedo jogou-lhe ser Presidente da República, antes das eleições, antes de ser candidato, jogou nisso, ele acreditou que tinha essas possibilidades. Portanto, quando viu que já não passava, digamos, sem estar de acordo com os nove, Epá, pronto, ele, o programa era do PS, até que já tinha o tal jogo político combinado, quer com o Ombricanos, quer com o PS, quer com o Ombricanos. Mas há aqui uma outra questão importante, que é a reestruturação do Conselho de Avalução, que o Vasco não falou nisso, mas é importante também para se perceber isto. Ainda não tinha havido esta retura do documento dos nove, realmente, as discussões dentro do Conselho eram difíceis, porque o Conselho também era numeroso, quer dizer, era cerca de 30 elementos, ou 30, ou 31, ou 32, era já impossível as pessoas falarem e discutirem. 20 e 30. 20 e muitos? Ah, 20 e muitos. Sim. E então nós decidimos, é uma proposta minha e do Marcos Júnior, para ver se conseguíamos resolver um bocado aquilo, reduzir o Conselho de Avalução. Para um dado, reduzir os conflitos muito violentos que havia com o Judas e que havia com o próprio Ramiro, atenuar um bocado isso dentro daquelas facções e, por outro lado, dentro do Exército também se reduziriam. E, portanto, iniciámos um processo que nós pensámos democrático, nós, em Marinha, pensámos democrático, de reduzir os elementos do Conselho de Avalução e atenuar os conflitos internos e tentar um certo entendimento. E nós fizemos isso democraticamente. Quer dizer, nós, no Marinha, fizemos uma eleição e dissemos, apá, somos 5 elementos do Conselho de Avalução. Não, 4. Já não lembro bem quantos eram. Vamos tirar 2 elementos do Conselho de Avalução. Era isso que nos competia a nós, do Exército, não sei, eram 4 ou 5, da Força Aérea eram 2 também. Aquilo reduzia substancialmente. E nós, democraticamente, por eleição, escolhemos quem eram os nossos e os Judas. E o Ramiro ficaram de fora. Mas também, para não criar aqui uma figura de expulsos corredos, dissemos, ficam suplentes. Pronto, isso aí. Mas o Exército era muito mais perturbador e tinha aqueles conflitos todos internos lá dentro e acabaram por fazer isto de uma maneira muito mais de choque e violenta e então é a tal Assembleia de Tancos, diremos, ou as Assembleias anteriores, que resolvem esse problema violentamente já numa luta política. Não de escolher democraticamente as pessoas, mas numa luta política de exclusão. E o Vasco Gonçalves é excluído e, digamos, os Gonçalvistas do Exército são todos postos na rua. Na Marinha isso não aconteceu, porque os dois Gonçalves vistas que havia na Marinha e eu e Contreiras, aliás, na Marinha eram todos os Gonçalves vistas, exceto o Crespo. Menos o Crespo, pois, que saiu. O Crespo saiu. Saiu. Democraticamente saiu. Foi. Saiu os... Então, é pá... Pode ser que foi democraticamente, mas nós não foi democraticamente. É pá, foi na Assembleia. Também de nós, foi na Assembleia. E foi o Judas, foi o Crespo e foi o Ramiro. Ficaram os três de fora. Eram se saírem três, pá. Saíram esses três. Enfim, a vossa Assembleia foi o tal Granel, Vandola e mais não sei o quê. Foi os gais de Vandola. Foi Granel, quer dizer, agarraste-te na Assembleia e mudaste-te. Não foi o Granel, mudou os eleitores. Já que este povo não os serve, muda-se o povo. Para me ver os dirigentes, muda-se o povo. Está bem. Portanto, depois esta questão... É democrático. Estiveram lá todos. É democrático. Vocês estiveram lá todos. E vocês... Bom, mas eles podiam ir. Pois esta questão com o Copacode também é curiosa, porque realmente se o hotel não tivesse o problema do anticomunismo, o antipensiano... Primeiro, é isso. Isto podíamos ter chegado a algum entendimento. É evidente que sim. E com as... Claro que os nove conseguiam ter o hotel do seu lado, é pá, muito... Mais fortes ficaram para não ter nenhuma negociação com os gonçalvistas. E este processo de ruptura deu-se. Felizmente, tínhamos o Costa Gomes de Presidente da República. E aí não há dúvida. Felizmente tínhamos. Por outro lado, nós, Marinha, também tínhamos decidido. Guerra civil, não. De maneira nenhuma. Isso para nós era um ponto assento. Nós preferíamos perder as... Perdendo as nossas ideias e as nossas opções a ter uma guerra civil. Isso para nós era um ponto assento. E, portanto, desde o princípio, e quando vem o 25 de novembro, nós dizemos claramente ao Presidente da República, logo de manhã, nós estamos conseguindo, pá, odecemos às suas ordens, já para aí uma confusão humana, nós estamos nela, e odecemos às suas ordens, o senhor pode contar com a Marinha. E isso permitiu ao Costa Gomes fazer algumas negociações e ganhar algum tempo. Senão, teria sido mais difícil para ele. Ele, assim, cobriu-se. Tentou agarrar um bocado a força aérea para o intermediário do Costa Martins, que ainda nunca percebi qual foi o papel do Costa Martins, porque ele mandou-o fazer uma coisa que depois não fez, não voltou. Nunca percebi bem o papel do Costa Martins. No menos, nem deu resposta sequer. Mas a guerra civil-se teve iminente. Teve, teve iminente. Eu posso lhe dizer que passou por nós, a guerra civil. Quer dizer, o elemento determinante para que não houvesse a guerra civil foi o Costa Gomes, e em certo momento fui eu, ou houve ali um momento que se eu tenho respondido que sim a uma pergunta que me faziam, é pá, provavelmente melhor que a guerra civil. E já agora eu. E vários. E já agora eu. Porque, é pá, aqui os homens dos 9, do grupo militar, disseram ao Costa Gomes, e bem, o Conselho da Revolução vem reunir para a Boleia. E o Conselho da Revolução, nós vamos todos para a Boleia. Claro que nós na Marinha imaginámos a coisa, dizemos, pá, isto aqui pode haver algum problema, pá, pá, já sabíamos dos truques do Spínola, pá, vamos todos mesmo, o Contreiras, por outro lado também preferiu ficar de fora, o Contreiras não foi. Ficou de fora como nosso elemento, se por acaso nós precisávamos de uma medida de urgência ou de emergência. E, portanto, a certa altura constou na Marinha, sobretudo nos fusileiros, que eu estava preso de Boleia, e telefonaram-me diretamente, perguntaram-me, estás preso? Não, senhor, pá, não estou nada preso. E por acaso tinha os movimentos limitados e pensava que não tinha, mas depois verifiquei mais tarde. E este também não sabia que eu tinha os movimentos limitados, mas tinha. Havia uma ordem interna, de facto, para não me deixar de sair de Boleia. Porque só verifiquei isso à noite, quando chegámos à conclusão que era bom eu sair de Boleia, para ir à base naval, acalmar lá os fusileiros e aquela rapaziada, e o Rosa Coutinho disse que ia comigo. E, portanto, quando fomos sair às 11 da noite de Boleia, não nos deixaram sair. Porque só com a ordem do Sr. Presidente da República. Lá foi falar ao Costa Gomes, disse que é isto, não sei se a altura que disse até, e o Costa Gomes lá fez o papel e nós saímos. Bom, se na altura que os camaradas que estavam nos fusileiros me perguntam, tu estás retido, estás preso em Boleia, se estás preso em Boleia, nós tomamos medidas e vamos aí. E vinham, os fusileiros vinham, não tenho dúvida nenhuma, que vinham ao Boleia. E contratavam os Rallys, e contratavam outros e tal, e vinham ao Boleia. E eu digo, não senhor, pá, aquilo Vasco estava sempre ao pé de mim e tal, não sei quem ia picar, mas a minha decisão já estava tomada, que ele estava ali a ver. Qual era o problema do Vasco? E eu, fui eu que te disse, fui eu que te disse, vais ao Alfeio para demonstrar-vos que não estás preso. Qual era o problema do Vasco? É que efetivamente os fusileiros tinham uma força operacional superior aos comandos. Não, não havia dúvidas. Não havia dúvidas nenhuma. Aliás... E o Vasco tinha que controlar o Contreras, o Vasco tinha que controlar o Martins Guerreiro, porque o Martins Guerreiro controla os fusileiros. Não, se eu tenho respondido à pergunta que há qualquer que me faz, sim senhor, estou retido, é pá, provavelmente tinha vindo e é recebido. Mas depois isto não acaba aí. Isto depois continua. Isto não acaba aí. É que depois...